O artesanato tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente após o período de pandemia. Uma artesã vem fazendo sucesso na ilha de Guriri, produzindo peças usando cimento. Vazinhos da D é o empreendimento da Denise Biscoff, que viu na confecção de peças artesanais feitas à mão, uma chance de relaxar e empreender. Eu vi, primeiramente, foi no YouTube, procurando alguma coisa pra mim trabalhar. Aí a gente foi juntando, né? A gente foi juntando, a gente fazia uma peça, fazia outra, a gente errava, errei muito, perdi muita peça. Aí a gente vai, fiz curso também, comprei o curso, me aprimorei um pouquinho, né? Mas o negócio é o dia a dia, você vai trabalhando, conforme você vai trabalhando, você vai aprendendo cada dia, cada etapa, vai surgindo as novas ideias. Ah, eu fiz isso, não, vamos mexer isso com aquilo, e a gente vai englobando. Foi uma terapia, porque eu tenho a mãe acamada, né? E como eu não posso trabalhar fora, eu juntei o útil com o agradável, né? Junto com seu pai Sebastião, Denise produz enfeites de mesas, vasos para plantas, portas-joias, entre outras variedades, utilizando gesso, cimento e argamassa. A artesã pontua a necessidade de um prazo para a confecção. Eu peço pelo menos um prazo, né, de 15 a 20 dias, dependendo da peça. Se for uma peça pequena, com uma semana. Se for umas peças maiores, aí a gente depende, né? Do tempo também, porque o cimento, tem cimento que seca rápido. Agora, a argamassa já não seca. Seu Sebastião ajuda no processo mais bruto da fabricação das peças. O processo é apanhar a água, primeiro, depois jogar, tipo argamassa, jogar argamassa, aí eu vou bater na furadeira. Porque na mão é difícil. Então, aí até dá o ponto, né? Quando dá o ponto, a gente para para ir fazer o vasinho. É bom tanto para ela como para mim, né? Porque eu tenho um exercíciozinho, né? Além das peças, Denise cultiva plantas como suculentas e cactos, que se tornam os protagonistas dos vasinhos produzidos. E esses foram os nossos destaques de hoje. Eu volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, Amanda, pelos destaques.